Galera, tô começando esse vídeo aqui, mano, porque o clima aqui em casa não anda muito bem. Vocês sabem o que aconteceu, que eu me acidentei de carro, mano. Olha o jeito que o interfone tá tocando, mano. Vou até desligar aqui pra não fazer barulho. Mas ó, se vocês verem aqui, mano, vocês tão vendo aí que quem tá no interfone ali é o vizinho, mano. O vizinho. E esse vizinho, galera, já faz tempo que eu tenho problema com ele, assim ó. Ó, ligou aqui, ele tá interfonando que nem um louco, mano. Já faz tempo que eu tô tendo problema com ele, sabe? Eu vejo que ele é uma pessoa que tem muita inveja, ele é uma pessoa que causa muita confusão. E eu não sei o que que ele tá querendo aqui hoje, que ele tá interfonando, sabe? Mas eu resolvi começar a gravar esse vídeo porque eu gosto de mostrar pra vocês o que que acontece comigo. Porque, mano, eu tenho muito problema com ele. Ultimamente ele chamou a polícia pra mim sem motivo nenhum. Outro dia ele veio aqui em casa com um baixo assinado, que tinha duas assinaturas, sabe? Ó, se ligar, mano, se ligar ele já... Tá ligado? Tá bizarra a situação aqui, mano, tá ligado? E ó, vou pedir a ajuda de vocês deixando pelo menos um like nesse vídeo aí pra ajudar a gente. E se inscrevendo aqui no canal. Se vocês quiserem que eu continue trazendo atualização disso que anda acontecendo aí com o vizinho, mano, deixa aí, ó. Ó, ele não para, mano, ele não para. Vocês viram na câmera que é ele. Mas se inscreve aí no canal, deixa o sininho ativado pra tá me ajudando, beleza? E eu vou atender aqui. Vamos ver o que que ele tá querendo, sabe? Vamos ver o que que ele tá querendo, mano, ó. Oi? Não entendi. Não sei se pegou. Oi? Quem tá falando? É o vizinho dele? Tá. Pera aí, então. Um momento, por favor, tá? Ó, galera, vocês tão vendo, mano? Realmente, mano, é ele. Vamos lá atender ele. Vamos falar com ele. Vamos ver o que que ele tem a dizer pra gente. Quem sabe aí ele não tá mais calmo e às vezes tá até querendo, sei lá, pedir desculpas, não é mesmo? Bom, vamos lá, mano? Vamos lá com vocês. Tá ligado? E seja o que Deus quiser, né, velho? Porque eu não tô querendo encrenca, sabe? Tipo, mano, é complicado esse tipo de coisa. Porque eu só quero ficar em paz, sabe? Na minha casa. E, mano, ele vem aqui, ele interfona, ele arruma confusão. É zoado, mano, é zoado. Então, ó, câmera vai se esconder ali atrás, ali, mano. Se esconde ali atrás, tá ligado? E eu vou lá falar com ele. Vamos ver o que que ele tem a dizer, mano. Eu não faço ideia do que que ele tem a dizer, mas de qualquer forma eu vou filmar tudo aqui pra vocês. E vocês vão vendo, ó. Se esconde ali atrás, mano. Ali atrás. Vai lá, vai lá, vai lá. Se esconde ali, ó. No meio da moita ali, ó. Tá vendo? Vai lá, vai lá. Fala, senhor. Beleza? Boa tarde, seu Mike. E aí? Tranquilo. O que que tá fazendo a hora dessas? Quatro horas da tarde que eu aperto o interfone e ninguém atende? Eu tava fazendo um negócio ali em casa, ali, mas... Isso é falta de educação. Tá tudo na paz, hein? O senhor aperta o interfone, você não vem e deixa aqui a gente... Mas você interfonou um minutinho só. Não, é... Falar com você, né? E aí? O que que você quer falar? Pode falar. Já tá mais calmo aí. A notícia, a notícia que tá correndo aí é notícia boa, né? Notícia boa. É, vieram me falar aí. O vizinho me falou que você saiu na televisão aí, me bateu o Chico. O Chico velho, o Hot Wheels, verdade? Isso aí é notícia boa pra você. Porra é, mas... Você é um invejoso mesmo, hein? Não, não sou invejoso não, isso é a realidade. Não, bater o carro agora é notícia boa pra você? É, é porque você deve estar se achando, né? O Pazão agora saiu na televisão, todo mundo falando. O que que tem a ver ter saído? O que que é isso, rapaz? O que que você fez pra bater o carro? Ficou bom agora pra nós, hein? Ficou bom por quê? É isso que eu estranhei mesmo nos dois últimos dias aí, não tem... Qual que... Eu não tô entendendo, você veio aqui pra falar do acidente do carro? Não, eu vim pra prozinhar um pouquinho. Você não quer nem saber se eu tô bem em nada. Na hora que eu fiquei sabendo, o vizinho falou lá, eu falei, nossa... Você não quer nem saber se eu tô bem em nada, não tem só preocupação. Eu vou dizer assim, do jeito que ele é, do jeito que ele é, ele vai mandar o carro, ele vai mandar arrumar o carro e tá feliz pra caramba porque apareceu na televisão. Verdade, então, rapaz, apareceu ou não? É, isso eu vou tentar arrumar o carro, sim, se Deus quiser eu vou conseguir trabalhar bastante pra me arrumar, não sei se vai ficar barato, entendeu? Mas me ofende, você vim aqui pra falar que isso aí é notícia boa? Tô invejoso mesmo, hein, cara? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ofensa é o que você faz pra nós, velho. Que ofensa que eu faço pra tu? Ofensa que você faz pra nós direto aí. Que ofensa. Ofensa, tomara que tenha dado perca total, eu nem sei o que aconteceu com o carro, mas tomara que tenha perca total e não arruma mais esse Chico, velho aí teu. Qual que é o seu problema com o carro? Não, o problema é com você, né, com o carro. Não, você tá com algum problema, você chegou aí falando que teve uma notícia boa, que eu bati o carro, e aí tá incomodado porque apareceu naquele noticiário lá? Não, não tá incomodado não. Você tava assistindo a televisão e viu? Vim aqui tirar uma casquinha. Tava assistindo? Eu vou fazer o pasão aqui, fica incomodando todo mundo aí, ó. Só você que se incomoda mesmo. E agora, como é que faz? Olha a hora que é. Não deu nem tempo do banco chegar, hein, meu? Hã? É, pois é, né? Nem banco chegar... Não paguei nem a primeira parcela ainda, acredita? Ai, rapaz. Saiu na televisão, então? Você... O repórter com o microfone assim e tudo? Não, não teve repórter, não. Hã? Não teve repórter. Entrevistou o seu, não? Não, não teve nada disso aí, não. Ah, rapaz do céu. Mas por que você tá preocupado com isso, velho? Não, eu não tô preocupado. Eu vim pro Oceano com o seu, eu tava preocupado, ué. Você parece que tá preocupado com isso, sim. Fiquei preocupado na hora. Não sei qual que é o seu problema. Agora vai dar paz pra nós. Agora você tá feliz? Mandou arrumar ou não? Agora você já tá feliz, pelo jeito, né? Não tá arrumar ou não? Não, eu tô feliz não. Eu tô neutro. Meu Deus do céu. Saí com os abaixo-assinado e oferecendo... E falando assim, cadê o seu abaixo-assinado? Já que você... Oferecendo um dinheirinho? Falou que ia tirar um aqui da casa. Cadê o abaixo-assinado? Já conseguiu outra assinatura? Porque até o momento só tinha uma sua e a sua mulher, né? Um cinquentão pra um, um cinquentão pra outro, a gente tá aumentando. Ah, então você tá tentando pagar pros outros. Aí o cara... Não, não tô pagando. Aí o cara... Não, o que você acabou de falar? O Mário falou, ó, o seu vizinho lá que você tá bravo, bateu o carro. Falei, não acredito. Mas você ri. Falei, não é verdade. Você cria vergonha nessa cara, seu invejoso. Você é invejoso? Não, não sou invejoso, não. Como é que é, meu? Ah, como que não é? A casquinha, a casquinha. Ó o que você fez pra nós aqui um ano, rapaz. O que que eu fiz? Aqui, ó, a gente tudo de família ali, ó, dormindo com família, tentando dormir essa barueira do caramba ali, ó. Você atormentou a gente. Não sai de carro, sai de dia. Você atormentou a gente, você atormentou, mãe, direto, mãe, direto, direto, direto. Aí, ó, aí, ó. Fez, volta, vai e volta, filho. Pra me andar? Tá vendo? Não, agora é o carro decente, ó. O Uno? O carro decente, o Uninho. É nóis. Humildade. O que que tem a ver o Uno? Não. Nossa, seu mais do céu. Eu tô vendo que você veio aqui só pra pegar e comemorar mesmo, né? Saindo daqui eu vou comprar uma... Olha a hora que é, velho. Olha a hora que é. Saindo daqui eu vou comprar uma paletinha, um coraçãozinho pra na saúde, velho. Tu veio aqui pra comemorar que eu bati o carro. Não vim, rapaz. Não vim, rapaz. Não vim, rapaz. Não vim. Você tá bravo porque não levei você pra dar uma voltinha, né? Você queria dar uma voltinha. Você tirou onda com a minha cara aqui do último... Você queria dar uma voltinha. Do abaixo assinado, rapaz? Tirou onda. Ué, mas você trouxe o abaixo assinado com duas assinaturas? Tirou onda aí do abaixo assinado. Eu nunca vi abaixo assinado com duas assinaturas? E ainda você tá falando aqui 51 pra 1, 51 pra auto resolve? Pelo que eu tô vendo, a situação tá difícil, né? É jeito, né? O pessoal não tem coragem de vir aqui falar igual eu tô aqui, né? É, então, mas você tá tentando pagar pra eles assinar. Tá tentando pagar pra eles assinar? O cara tem vergonha de falar, ó. Mas isso aí, então, rapaz. Vai ser vergonha que você não tem, né? Que você vem aqui comemorar, que batiu o carro. É. Então você comemora lá na sua casa, não precisa vir aqui. E deu PT ou não? Deu PT ou não? Não sei, velho, não sei. Quanto vai custar? Não sei, você pode zoar, mas você não pode brincar. Não vai voltar mais não, né? Vai que o dia de amanhã ele tá aí de volta, né? Mas se voltar, eu levo você pra dar uma voltinha pra esclarecer a sua cabeça. Você desistiu agora, né? Não vai mexer mais com nós, né? Vai deixar... Finalmente você vai deixar a gente ir pra ele, né? Ah, eu bati o carro com medo de você. Não, que medo do quê? É, deve ter sido. Coitado, trabalhador, a gente tudo de família aqui, ó. Tô vendo. Você desgraçou com todos nós aqui, ó. Ó, três e meia da tarde, você é trabalhador, você tá aqui. Não, desgraçado. E eu tô trabalhando, porque eu tava ali editando o vídeo. Eu tava trabalhando, eu tava com os abacinados, tá? Os abacinados. Isso aí que é o seu trabalho, isso aí que você faz na sua vida. E... Isso aí que você faz na sua vida. Três e meia da tarde... Aí o Mário falou pra mim do negócio da televisão aí. Ah, entendi. Mas conta pra mim, você apareceu na televisão assim? O cara entrevistando o seu nome? Não, apareceu nada, velho. Não sei qual que é a sua... Qual que é a sua brisa. Não, mano. A gente é vizinho, a gente... Eu vim prestar uma solidariedade, né? Solidariedade pra você. Tô vendo, rindo da minha cara? É, não, tô rindo não, vi. Isso aí, isso aí faz parte também. Falando que vai fazer um churrasco? Isso aí, isso aí faz parte. Não, eu não falei de churrasco, falei que eu vou jantar. Eu falei, vou comprar uma paletinha, um coraçãozinho, vou jantar. É, né? Vai ser um jantar diferente, mas nós vamos jantar. Então você tá comemorando mesmo, velho. Não, não tô comemorando não. Sabe o que que é isso aí? Você só assume que você tem inveja mesmo. Ó, isso aí, isso aí, sabe o que que eu vou explicar pra você? Isso aí só assume que você tem inveja. Eu sou 30 anos mais velho. Não, deixa eu falar. Agora você vai me ouvir. 30 anos mais velho que você, você vai falar. Ó, a vida, a vida, a vida, as coisas são simples. É tudo simples. Então, deixa eu dar ideia pra você. Tudo que vai, volta. Entendeu? Pra mim, você tá incomodado e você tá infeliz. Um ano enchendo o saco da gente. Aí, ó. Pra mim, você tá incomodado, entendeu? Tá vendo? Tá incomodado aí. Eu falei, só faltou ele falar na televisão que foi a gente que armou alguma pra ele. Você bateu o carro. Que jeito você bateu o carro? Que jeito você bateu? Mas te interessa? Não. Já que você tá tão bem formado, por que que você não viu? A gente, a gente, a gente vem prestar solidariedade. Eu acho que eu não devo dar explicação pra quem tá feliz com a desgraça dos outros. Não, não. Você tá feliz aí com o que aconteceu, você não tem que, você tem que se virar e procurar suas... Meu sobrinho, meu sobrinho falou, sabe o que meu sobrinho falou? Ele falou assim, rapaz, tem um monte de gente que fica falando, por que que o Marcos não chama a polícia? Sabe por que que não chama a polícia quando a gente vem reclamar aqui? Porque você tem rabo preso. Tem rabo preso aí, ó. Rabo preso. Essa barulheira, esse monte de gente que entra e sai aí, ó. Aí, tá vendo o carro agora? Sabe por que eu não chamo a polícia? As coisas simples. Porque desde quando você vinha aqui conversar comigo, é crime. Ué, velho, você já jogou água em mim? Você já colocou choque nesse... Por que que você não chama, então? Chamar a polícia? Porque você que vem fazer coisa errada. Primeiro a gente tenta negociar, no diálogo, pra depois... O abacinado vai levar de fora. Você vem comemorar que eu bati o carro? A polícia que vai resolver isso aí? Vai. Mas você chamou, né? Outro dia, sem nada, né? Sem estar acontecendo nada aqui no caso. Chamou, já teve amnésia, né? A amnésia tá aí, né? Eu não chamei nada, não. Você não chamou? Falou que o vizinho chamou? Aí chegou aqui a polícia e eu falei, mas cadê o vizinho? Ele preferiu não vir. Você não tem coragem de botar as caras, né? De ir lá na delegacia, se explicar. Você tá encerrada com você. Se você precisar de alguma ajuda nossa, tá? Já tá dando alguma ajuda na vizinhança. Você não tem meu número, mas você sabe onde eu moro. Eu não sei onde você mora. Fala pra mim. Você desaforado, você acelera lá. Onde que você mora? Onde que é a sua casa? Não encosta de mim, não. Você é acelerado, você é acelerado. Fala pra mim. Fala pra mim onde que é a sua casa. A hora que você precisar de ajuda, você vai lá. Você não fala, você não gosta. Vai lá com o link que eu te atendo. Vai lá com o link que eu te atendo agora. Você quer que eu vá de uno? Ó, na maior humildade, vai e volta. Cara, na minha opinião, eu tô envejoso. E o que vai e volta vai voltar pra tu também, velho. Porque isso aí que você tá fazendo... Eu tenho consciência limpa, seu mãe. Eu tenho consciência limpa. Eu não faço nada de errado com você. Isso aí que você tá fazendo... Quem faz errado aqui é você. Você que atormenta a vizinhança aqui. Cara, o máximo que eu faço aqui é ligar meu carro e gravar meus vídeos, entendeu? Tomara que tenha dado perda total, entendeu? Aí agora você ficou famoso, vai fazer outra coisa da vida. Famoso por quê? Sabe por que eu passei na televisão? Você apareceu na televisão, velho. Vai ficar famosa? Que tava tudo pasão assim. Você quer aparecer também? Feitão de pomba, estupado assim. Você tá falando isso porque você queria aparecer, não é possível? Não, eu não. A minha vida é simples, seu mãe. Aqui é tudo simples. Casa simples, carrinho simples, carrinho popular. Não fica entra e sai. A gente é trabalhador, entendeu? A gente leva a vida simples. A gente não faz as coisas pros outros, senão volta pra nós. E é isso que você não aprendeu. É isso que você não aprendeu. Eu acho que você veio aqui porque você é invejoso e tá comemorando a desgraça do outro. Inveja do quê? Inveja do carro, ué. Inveja... Que carro? Porque quando eu tava sem carro, você não veio aqui. Era vagaceira. A gente tinha um outro ali, uma cheveteira vagaceira. Agora, todos os carros fecham. Cara, vou nem falar nada pra você, entendeu? Você é um tipo de pessoa que se bobear, deixa a gente, às vezes, mais pra baixo no momento desse. Um momento aí que eu tô assustado, eu tô abalado com o que aconteceu pra tu vir falar. A gente solidariza com isso. Ah, eu tô vendo, né? Solidariza. Com você, a pessoa. Com o churrasco, né? Você tá solidarizado com o churrasco que você vai fazer. Você escutou? Escutei, escutei muito bem, escutei muito bem. Não, não. Não falei nada, churrasco. Agora, se você tá abalado aí, tomara que você melhore e tal. Se precisar de uma ajuda nossa... Eu tô vendo que você deve estar bem preocupado mesmo. Conta com os teus amigos da vizinhança aqui. É, então. Que você arregaçou com nós. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então tá, ué. É isso que você queria me falar? É. É vacinado, eu vou trazer, viu? Não, traz lá, se você conseguir a assinatura. Mas não vale comprar, não, né? Não, tem que comprar, rapaz. Beleza? Vai pra tua casa, vai. Já que você não mostra. Se precisar não me chama lá, viu? E não esquece de dar a volta no quartilhão. Se esconde bem, né? Porque você não mostra onde você mora, né? Você caga de medo. Você sabe onde que eu moro. Eu não sei onde que você mora. Vai lá, vai lá, volta. O que você tava fazendo agora? Pronto. Aí, rapaziada. Vocês tá vendo aí? Então, pega a visão aí. Do jeito que é as coisas, mano. O cara chegou só pra ficar comemorando que eu bati o carro, mano. Tipo, velho. Mano, eu não entendo isso, mano. Sério mesmo. Eu não entendo de coração, galera. Porque, mano, eu tô num momento, assim, muito triste, sabe? Pelo que aconteceu aí com o carro. Pra chegar um cara desse, mano, é simplesmente falar esses tipos de coisa. É bizarro, mano. Esse vizinho, ele tem perseguido eu de uma forma que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do jeito que esse vizinho tem perseguido eu. E, mano, quando ele aparece aqui no portão, velho, já cheira coisa errada. Já cheira inveja, sabe? É surreal a inveja que ele demonstra ter, sabe? É coisa de outro mundo, mano. Bom, fazer o seguinte, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu volto aqui com vocês. Tem vídeo novo no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Conto com a sua inscrição. Conto com o seu sininho de notificação ativado, beleza? Pra gente chegar aí em 13... Opa! 14 milhões de inscritos. Que o canal acabou de pegar 13 milhões. E, bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho